Olá, meus amores! Como vão vocês? Eu espero que muito bem. Vamos comigo, já que eu não posso parar pra fazer um vídeo pra vocês. Vamos lá comigo fazer uma gravação pra televisão. Pois bem, gente, mas eu tô bem sossegada, bem uhu, sabe? Tô mais light, light, soft com a minha alma. Porque hoje eu vim falar pra vocês que todos nós, né? Não só eu, né? Todos nós devemos pensar um pouquinho mais nessa correria que nós estamos vivendo. Hoje em dia, a mulher moderna... Essa câmera vai baixando, né? Hoje em dia, a mulher moderna, gente, ela atua em várias frentes de trabalho. Ela tem família, filhos, marido. Às vezes ela cuida de entes doentes, seja em casa ou seja em hospital. Enfim, a mulher também se cuida, quer se cuidar. A mulher moderna quer ler um bom livro, seja o que for. Nos é pedido demais hoje em dia, sabe? É aquela correria. E por mais que você tenha uma super mega blaster funcionária, que faça tudo pra você, entendeu? Tudo. Ela, gente, eu vou ter que ficar corrigindo aqui, ó. Porque é um negocinho grudado no vidro, porém ele tá baixando. Por mais que você tenha uma mulher maravilha na nossa casa, abençoada, idolatrada, salve, salve, o que acontece? Você é o pilar da sua casa. A mulher é a viga-mestra da casa. E é ela que compete que a casa fique na santa paz de Deus, sabe? Que tudo caminhe certinho, as compras. Enfim, gente, tudo somos nós. Então, não dá tempo de nós fazermos tudo ao mesmo tempo e agora sem sofrer. Nós nos sentimos cobradas, cobrados hoje em dia. E não dá, porque você tem que dar o seu melhor pra você viver bem. Se você vive estressado, transtornado, que você não vai dar conta do recado, você tá liberando estresse, que acidifica o seu sangue, já falei pra vocês. E se vocês ficam em paz, se nós ficamos em paz, neutraliza esse sangue, alcaliniza esse sangue. E é isso que eu quero pra minha vida, gente. É isso que eu quero e é assim que o será. Porque meu filho tá crescendo, sim, logo logo ele vai embora. E a vida que eu estou perdendo, não quero. Eu quero começar a almoçar novamente com a minha família. Quero ver mais minha mãe. Eu vou contar pra vocês. A minha mãe estava chegando em casa durante a semana. Eu mal olhava, ele falava, mãe, fica aqui do meu lado que eu tô respondendo vídeo. Ou tô respondendo e-mail. Ou tô pesquisando conteúdo pro canal. É assim, eu mal via quando ela ia embora. Começou a me dar remorso. O Tomazinho ia me contar alguma coisa da escola. Eu falava assim, ah, tá, tá. Ah, tá, tá jóia. Isso, isso. Depois, quando ele me contava o que ia acontecer, uma viagem, extracurricular, alguma coisa, uma festa. Eu falava, você não me avisou. Ele falava, como não, mãe? Eu falei, mas você não presta mais atenção no que eu falo. Ok, ok. Aí, o Marcelo chegava do consultório, ia me dar um beijo, eu mal olhava pra cara dele. E não contente, eu falava muitas vezes, não vou almoçar com vocês, porque eu tenho que responder comentário, porque eu tenho que pesquisar material, porque eu tenho que responder e-mail. Tá bom, gente? Tá bom. Aí, há um tempo atrás, eu tava chorando, porque eu não ia dar conta do recado. Eu tava sentindo que o YouTube, ele não tava me absorvendo. Ele estava me sugando. Como é que eu vou explicar isso pra vocês? Não são vocês. É a plataforma que você entra, é tudo que vai te acontecendo. E eu comecei a pesar. Eu vivia tão bem, buscando a minha mestria na santa paz de Deus. Tanto é que o Marcelo, eu comecei a chorar, ele falou, Camila, você não tava me ensinando a não criarmos monstros dentro de nós mesmos. Você tá criando monstros. Você gosta do YouTube? Eu sei que você gosta do YouTube. Então, você dá uma pensada no que você quer, porque eu te conheço, do que te aperta a ser espana, você vai acabar largando o YouTube e você adora o YouTube, entendeu? Eu sou assim, gente. Sapato, amigo, situação, me apertou, eu caio fora, entendeu? Eu adoro vocês. Eu adoro o que eu faço. Mas eu vou fazer agora na minha cadência, na minha toada, no meu swing, entenderam, gente? Deu, deu, não deu, respira, inspira, expira e não pira, entenderam? É assim que o será, gente. Vida não volta mais. Vida de filho, de marido, de casa, não volta mais. De amigos, de livros maravilhosos que eu tô deixando de ler, entendeu? De cuidar de mim, não. Não, 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 não. Tá bom, gente? A vida, ela tem que nos levar e não nos atropelar. É isso aí, viu? Aprendam aí. Então, vamos dar o nosso melhor em todos os âmbitos das nossas vidas, concorda? Eu de cá, vocês daí, pra vida de vocês. Não deu tempo? Não desespera, não fique desesperado. Não deu tempo? Faça o que deu, entendeu? Pronto, eu dei o meu melhor. Foi o máximo que eu pude dar. Não é assim. Estamos conversados. Conversados estes no latim. Tá bom, meus amores? Eu tô quase chegando aqui. Eu tenho que achar um lugar pra estacionar. Tá bom? Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontrinho no carro, que será breve, tá? Porque eu quero sempre estar com vocês. Quando der, tá bom? Mas eu sempre estarei com vocês. Beijinho, povo. Tchau.